Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739, 2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Lusvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. É no Senhor que eu encontro Teu refúgio e proteção A minha herança está No poder de suas mãos É no Senhor que eu encontro Teu refúgio e proteção A minha herança está No poder de suas mãos Olá, que a paz de Jesus esteja em seu coração. Uma alegria muito grande estarmos chegando mais uma vez com o nosso programa Casa de Betânia. O programa Casa de Betânia é um programa da Comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha. Nós somos da Igreja Católica. Mais uma vez, é um prazer enorme estar com você e agradecemos você que está conosco, você que reza conosco aqui em todos os programas. Deus abençoe você. Fique conosco no programa Casa de Betânia de hoje, porque nós vamos ter o momento da palavra, onde Deus fala conosco através da sua palavra. Então, se você tiver oportunidade, para o que você está fazendo, daqui a pouquinho vamos ter o momento da palavra, para que você possa se colocar ainda mais na presença de Deus, ouvir a sua voz, ouvir o Senhor que fala conosco através da sua palavra. E hoje, também no programa Casa de Betânia, vamos dar para você uma dica de livro da Livraria Santa Terezinha, que tem presentes aí que evangelizam. Por isso, fique conosco no programa de hoje. E eu quero falar para você da frase do Papa Francisco. Nós começamos sempre o nosso programa com a frase do Papa Francisco, é retirada do seu Twitter e nos ajuda na nossa reflexão. São frases simples, mas que falam ao nosso coração. E a frase de hoje diz o seguinte, Aquele que mantém os olhos em Jesus, aprende a viver para servir. Não espera que os outros comecem, mas vai em busca do próximo. Quando nós mantemos os olhos em Jesus, nós conseguimos enxergar o próximo. Aquele que precisa de ajuda, aquele que está necessitado. Quem sabe do seu lado aí, na sua casa, quem sabe onde você convive. Existem pessoas necessitadas, precisando de Jesus, precisando de Deus. Por isso, é necessário que você vá até o encontro dessa pessoa, ofereça uma mão amiga, ofereça a Deus, para que essa pessoa possa ter a sua vida transformada. Mas para isso, diz aqui para nós o Papa Francisco, é necessário manter os olhos em Jesus. Por isso, mantenha os olhos fixos em Jesus e leve-o até as pessoas que estão necessitadas. Essa é a frase de hoje do Papa Francisco. A Paz, meus irmãos, quero deixar uma palavra para você com o tema Somos preciosos aos olhos de Deus. Você se sente precioso aos olhos de Deus? Quero meditar com você um texto que está em Isaías, no capítulo 43, dos versículos 1 ao 4. E assim diz a palavra do Senhor. E agora, assim diz o Senhor. Aquele que te criou, Jacó. Aquele que te modelou, Israel. Não tenhas medo. Fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome. Tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, contigo eu estarei. E a inundação não vai te submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não vai te queimar. As chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus. O Santo de Israel, o teu forte. Para pagar a tua liberdade, eu dei o Egito. Para ficar contigo, entreguei a Etiópia e Sabá. Pois és muito precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar, eu dou seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo. Estou contigo. Esse texto bíblico, Deus vem nos recordar o quanto nós somos amados por Ele. O quanto nós somos preciosos para Ele. Ele é aquele que nos criou, que nos deu o dom da vida. Ele é aquele que nos modelou, que nos teceu no ventre materno de nossas mães. Ele é aquele que nos resgatou. Ele é aquele que nos chama pelo próprio nome. Existem mais de 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. E Deus, quando olha para você, Ele não vê uma massa de pessoas, mas Ele vê um indivíduo, uma pessoa especial e que é única e importante para Ele. Por isso, ao chamar você, ao falar ao seu coração, Deus quer que você confie nele. Independente das dificuldades, das tribulações, Ele sempre estará conosco. Nesse texto aqui, Ele fala, Para os israelitas existiam duas realidades que provocavam neles muito medo, que era a água, porque muitos tinham que atravessar os mares e vinham as tempestades e viravam os barcos e muitos morriam diante dessas tempestades. E também o fogo, quando eles vinham e eram assaltados por outras tribos, eles vinham e colocavam fogo e devoravam, destruíam tudo. Deus está falando para o seu povo, Se você tiver que passar pelos mares, pelas tempestades, eu estarei contigo. As águas não subir-me gerão você. Se você tiver que passar por aquilo que te destrói, pelo fogo, as chamas não te atingirão, porque eu sou o teu Deus. Por duas vezes, nesses versículos, nós vamos encontrar, não tenhas medo. Por mais de 365 vezes na Sagrada Escritura, nós encontramos esta frase, Não tenhas medo, porque Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. E nós somos preciosos aos olhos de Deus. Aqui Ele fala que entrega reinos, nações, que Ele entrega seja quem for. Quando Isaías profetizou isso aqui, o Cristo ainda não tinha sido enviado pelo Pai. 700 anos se passaram e Deus, Ele cumpre a sua palavra. Ele entrega o seu único Filho para morrer numa cruz por nós, porque nós somos preciosos para Ele. E tudo o que Deus fez tem uma finalidade, fazer com que eu e você voltemos o nosso coração para Ele, para experimentarmos o seu infinito amor por cada um de nós. Quero dizer isso para você. Deus ama você. Você é precioso para Deus. Para encerrar, quero contar uma pequena história. Um dia eu cheguei numa escola para evangelizar, e os alunos estavam fazendo muita bagunça. E aí, para chamar a atenção deles, eu peguei uma nota. E eu mostrei a nota para aqueles alunos. E, de repente, eles ficaram paralisados. E eu comecei a amassar a nota, eu pisei na nota. E aí, eu peguei a nota e eu joguei a nota na lata do lixo. Um dos alunos saiu correndo do lugar onde estava e foi correndo para pegar aquela nota. Mas, no momento que ele se levantou, eu falei para ele parar. E eu perguntei para ele por que ele foi pegar aquela nota no fundo do lixo. E ele disse assim para mim, aquela nota está amassada, mas ela não perdeu o seu valor. E aí, eu falei para ele, É assim que Deus nos vê. Não importa o que você fez, o tamanho do teu pecado, o teu passado, o teu sofrimento, como você está, como a sua vida está, você é infinitamente amado por Deus. E para Deus, você nunca vai perder o seu valor. Você é precioso para Ele. Volte para o Senhor porque Ele quer transformar a sua história em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Muito bem, como falei para você no começo do programa de hoje, eu quero trazer para você uma dica de livro lá da Livraria Santa Teresinha. Lá você encontra presentes que evangelizam. Quem sabe você quer presentear alguém e quer dar um presente e evangelizar ao mesmo tempo. Você encontra lá na Livraria Santa Teresinha, juntinho com a Casa de Formação Santa Teresinha. Quero mostrar para você hoje esse livro, o livro Santo Rosário. É um livro bastante procurado lá na Livraria Santa Teresinha e vai te ajudar bastante. Principalmente você que tem a devoção de rezar o terço. Ou de repente não tem a devoção e quer começar a rezar o terço. Muitas pessoas não conseguem contemplar os mistérios, não sabem. Nesse livro aqui você vai encontrar tudo direitinho. Os mistérios, todos os mistérios. Você vai encontrar também orações no finalzinho do livro. Então vale muito a pena você adquiri-lo. Você que quer começar a rezar o terço, nós sabemos a importância de pedirmos a intercessão de Nossa Senhora rezando o terço. Inclusive você pode ver aqui na capa que nós temos a imagem de São João Paulo II. A oração do terço era uma das orações preferidas de João Paulo II. Por isso é importante nós termos esse hábito. Quem sabe você ainda não tem o hábito de rezar o terço. Comece a partir de hoje mesmo. E se de repente você não sabe contemplar os mistérios, se você precisa saber um pouquinho mais, vá até a Livraria Santa Terezinha e adquira esse pequeno livrinho aqui, Santo Rosário, que vai te ajudar bastante. Mais opções de livros, camisetas, imagens, terços, você encontra lá na Livraria Santa Terezinha, se você quiser presentear alguém e evangelizar, tá bom? Fica lá juntinho com a Casa de Formação Santa Terezinha. Nós chegamos ao final de mais um programa Casa de Betânia. Queremos agradecer você, queremos agradecer a sua audiência. No próximo programa nós voltamos, claro, com a boa nova, com a palavra de Deus que quer tocar o seu coração. Um grande abraço para você. Deus abençoe. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção, a minha herança está no poder de Suas mãos. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção, a minha herança está no poder de Suas mãos. Casa de Betânia. Apoio Cultural. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho. Onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados. Vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzverg. Ginecologia e Obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que há água e gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977.